Música Autoriza o juiz, Rafael Macena contra Fábio Lima Rafael Macena contra Fábio Lima Vai Rafael, vai Rafael, vai Rafael É do Santa Cruz Vamos, Santa, em busca do empate, em busca da virada E lá vem o Santa, pode ser uma boa chance o Wesley para Rafael Macena Quem sabe agora, quem sabe agora Macena, Cruz, olha o gol Gol, é do Santa Cruz Respeita, respeita Quem manda no José do Reino Macau É o Santa Cruz Futebol Clube Isso é Santa Cruz Vai, 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 vai Já vem o Santa, pode bater, bateu, já prendeu, voltou Gol É do Santa Cruz Respeita Quem manda no José do Reino Macau É o Santa Cruz Futebol Clube Rafael Macena faz o segundo dele Música 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 Música